Oi gente linda, tudo bem? Cheguei para finalmente lançar o vídeo sobre a competência 5 da redação do Enem, analisando uma redação de 2019, do Enem 2019, que teve nota 940 e nota 180 na competência 5. A nota máxima para cada competência é 200. Essa redação teve nota 180. Por que será? Vamos ver. Tá, meu amor? Quero lembrar a vocês que a competência 5, para mim a competência é a da melhor competência que tem. Mas eu adoro a competência 5. É para ela que a gente está aqui. Estou brincando. Mas enfim, é o momento de fazer propostas de intervenção, respeitando os direitos humanos. Cuidado, tem que respeitar os direitos humanos. Não pode dizer assim, a solução para esse negócio é prender todo mundo, matar todo mundo. Pelo amor de Deus, hein? Respeite os direitos humanos. Pelas Deus, os direitos humanos para o mundo. Enfim. Proposta de intervenção, tá, meu amor? Tem vídeo sobre a competência 5 já. Vou colocar no izinho. E vocês assistam também, depois que terminar isso aqui. E agora vamos ver a redação que nós estamos analisando. E vou colocar no final do vídeo também a playlist. Gente, esse vídeo vai ter mais de 8 minutos no total. Todos os vídeos que tem 8 minutos ou mais, nós, youtubers, podemos manipular o momento de colocar a propaganda. Então, vou colocar a propaganda logo depois desse papinho aqui. E antes de começar a leitura da redação e a análise, tá? Assista a propaganda completa, eu vos peço. Essa é a forma que você tem de dizer, ah, a professora merece uma graninha a mais por todo o esforço que ela faz. Assista a propaganda completa. Como se fosse a propaganda na televisão. Parou? Assistiu? Obrigada. Curte o vídeo também e compartilha com geral. Se inscreve no canal se você não estiver inscrito ou inscrita. Seja bem-vinda de graça, tá? Aulas completas. Análise completa de cada opção. De todas as opções da prova de linguagens. No final desse vídeo vai ter, vai ter em algum lugar da parede aqui. Algum lugar. As playlists, linguagens ENEM com mais de 159 vídeos. E as incompetências da redação. Tá, meu amor? Vai lá, vamos lá. Vou fazer a leitura. O período de ditadura militar no Brasil foi um momento de repressão cultural no qual houve a banalização de grande parte da produção artística e cultural no país. Na atualidade, entretanto, mesmo com a liberdade de expressão como direito, a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda é vista. Sob esse viés, é necessário observar como o capitalismo exploratório e a falta de incentivos à cultura influenciam negativamente nessa problemática. Em primeiro ponto, faz-se necessário entender a influência do capitalismo exacerbado. Dessa forma, Karl Marx, em seu livro O Capital, defende que os grandes capitalistas visam o lucro desenfreado sobre o proletariado. Analogamente, o alto preço dos ingressos para entretenimento reflete em como os empresários do cinema visam os lucros extraordinários. Por consequência, os indivíduos deixam de frequentar os filmes e são prejudicados socioculturalmente, visto que o cinema é uma forte atividade de lazer e de crítica a problemas sociais. Em segundo ponto, é visto que a falta de incentivos influencia negativamente a situação. Dessa forma, John Locke defende que, ao sair do seu estado natural, o homem firma contrato com o estado e este deve assegurar todas as suas individualidades. Em contraponto, famílias de baixa renda não desfrutam do direito ao lazer, que é assegurado a elas. Diante disso, há o crescimento do abismo social presente no território brasileiro e esses núcleos familiares menos favorecidos permanecem estagnados na margem da sociedade. Torna-se evidente, portanto, que a democratização do cinema no Brasil precisa ser revisada. Cabe ao Ministério da Cultura criar um dia do cinema, definindo uma data por mês com entrada franca em cinemas brasileiros. Dessa forma, será dado lazer e criticidade para os cidadãos. Ademais, é necessário que o governo federal crie uma lei em conjunto com o legislativo que assegure meia entrada para indivíduos provenientes de família com renda per capita de até um salário mínimo. Desse modo, o abismo social será diminuído e os menos favorecidos terão os seus direitos assegurados. Somente dessa forma, o cinema será democratizado e o direito à cultura, que foi tomado na ditadura, será usufruído por todos. Competência 5, apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Muito cuidado com os direitos humanos, pelas deusas! Gente, vamos ver então como foi que o Hugo apresentou a proposta de intervenção na redação que nós estamos analisando, tá? E não deixa de ver o vídeo que está no izinho, que é sobre a competência 5 também, beleza? Olha aí, vamos direto para o último parágrafo, tá? Começa na linha 20, ali vai até a linha 28. Torna-se evidente, portanto, que a democratização do cinema no Brasil precisa ser revisada. Olha só, você vê que na primeira frase ele já aponta para a ideia de que vai apresentar proposta, né? Precisa ser revisada. Isso aí já é uma proposta, né? Ela é uma proposta mais ampla, ainda não está dizendo quem é que vai fazer, vai cumprir este papel de revisar. Mas ele já está dizendo que precisa ser revisada. Então, isso já pode ser considerada a primeira proposta, ainda sem o agente, aquele que vai agir para realizar a proposta. É muito importante indicar o agente, tá, gente? Toda proposta deve vir com quem vai cumprir a proposta. Então, o início, a primeira frase do último parágrafo, abre a ideia de que serão apresentadas propostas, mas elas devem ter os seus agentes, as pessoas que vão agir e fazer aquilo. Então, vem a segunda frase. Adorei essa proposta porque ela é bem objetiva. Ela diz quem é que deve cumprir, que é o Ministério da Cultura. E a proposta diz o que deve ser feito e como deve ser feito. Isso é excelente. É uma proposta e um agente. Ou seja, foi a primeira proposta, de fato, com agente, tá? E depois ele vem assim, dessa forma será dado lazer e criticidade para os cidadãos. O resultado de ser cumprido, cumprida a proposta. Excelente. Primeira proposta com agente e resultado. Perfeito. Continuando. Ademais, é necessário que o governo federal, estamos na linha 23, né? Que o governo federal crie uma lei em conjunto com o legislativo que assegure meia entrada para indivíduos provenientes de famílias com renda per capita de até um salário mínimo. Segunda proposta, com agente, envolve o governo federal e o poder executivo, né? Federal e poder legislativo federal. Excelente. Segunda proposta, também de forma objetiva, dizendo como cumprir a proposta. Isso é muito bom, gente. Anotem aí, coloquem isso como exemplo para vocês cumprirem. O problema dessa redação aqui é que ela teve poucas, poucos agentes. Seria bom que tivéssemos mais outras esferas da sociedade na proposta, ok? Continuando a linha 25, desse modo o abismo social será diminuído e os menos favorecidos terão seus direitos assegurados. Somente dessa forma o cinema será democratizado e o direito à cultura que foi tomado na ditadura será usufruído por todos. Resumindo, o que foi que tornou a competência 5 dessa redação de nota 180? Ela faz propostas muito bem elaboradas, bem completas, com início, meio e fim, né? Diz quem deve agir, como agir e que resultado será alcançado. Só que envolve apenas o Ministério da Cultura, que é governo federal, tem o governo federal com legislativa ali, tá? Seria interessante que tivesse mais gente aí nessa proposta, que ele indicasse outros agentes, tá? O que faltou para ela não ser perfeita, para o último parágrafo da redação não ser perfeito, o Hugo, querido, é que teve pouca gente envolvida. Então, se você puder colocar mais ou menos quatro esferas da sociedade envolvida, será perfeito. Família, governo federal, governo local, igreja, comunidade, amigos, enfim, várias outras esferas da sociedade, tá, meu amor? Essa é a competência 5, tá, meu amor? Gostou? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, fala, tá bom, minha gente? Então é isso, tá? Acompanhe, então, todos os outros vídeos sobre as competências. Nós estamos completando dez vídeos aqui nesta playlist. Assistam a todos eles, tá tudo na tela final que eu vou colocar. Assiste a tudo e qualquer dúvida me pergunte. Tô aqui pra atender, eu quero que vocês arrasem! Valeu, gente! Bom, espero que tenha ficado claro. Tá aqui na parede, em algum lugar, as playlists que vocês precisam. Assistam a tudo, assistam a todos os vídeos que estão nos cards, tá, gente? Tá no izinho. Assiste a tudo, 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 que é importante. Eu vou gravar somente mais um vídeo sobre a redação, pra comentar sobre o que fazer na hora H. E pronto, nossa playlist sobre a redação do Enem tá completa. Tá, meu amor? Assista a propaganda completa, por gentileza. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal. Tchau!